Oi pessoal, estou aqui dentro do projeto, vou mostrar um negócio para vocês, olha. Olha o tanto de tuiuiu ali, deixa eu mostrar para vocês, são enormes, animais enormes. Agora, por que eles estão aí? Olha, vocês estão vendo lá na frente, lá tem um pivô, aí começou a plantação de pivô. Aqui, porque aqui não é nem comum ter tuiuiu nesse tempo, assim, porque eles são mais de pés de água, porque no final de Mato Grosso do Sul está tendo umas queimadas e eles estão tudo migrando para cá. Olha o tanto do tuiuiuí, olha. Eles não são muito mansinho, não. Mas eles também não são muito bravos, né? Olha, lá que o lado tem um pivô, vocês estão vendo lá? Pivô, os nordestinos sabem o que é pivô. Pivô é aquele, olha, aquela maçã lá que traz água, que chama plantação de pivô. Vou aproximar mais para me ver se o tuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu aqui o pivô passou essa noite olha os rastros aqui dos tuiuiu enorme de uma ponta da asa para a outra olha o rastro de uma ponta da asa para a outra são dois metros aqui está cheio de tuiuiu isso aqui pessoal está desse jeito eu vou dizer para você porque olha o pivô lá o pivô está lá no final só que ele vai rodando ele vem rodando aqui vocês estão vendo que ela está plantada a soja aqui já está plantada plantação de pivô a sojinha já está toda nascendo viu pessoal quero falar para vocês que eu estou nesse projeto aqui e eu só entro autorizado pelo dono tem muita água aqui mas essa água aqui não é da chuva essa água aqui é de pivô aqui está tudo plantado a plantação de pivô tudo molhado como é que está molhado daquele lado ali vai começar a plantar amanhã ainda não está ainda não está molhado não olha o tuiuiu ali está cheio muito grande só que ele não deixa a gente aproximar muito dele não mas são grandes demais só que na verdade todo mundo sabe que esses animais são de água ele não deixa aproximar que eles estão indo para lá está catando né mas ele é com a queimada que está dentro no final de Mato Grosso do Sul está tendo uma queimada para lá muito grande lá devastando tudo aí eles migam para cá vem para os projetos aqui olha o tamanho dele lá tanto que é grande só que eles não são muito manso de encostar não ele não encosta não desse lado de cá pessoal a soja já está toda plantada pessoal muito obrigado a vocês assistir meus vídeos agradeço de todo meu coração que eu gosto de filmar né os projetos eu acho bonito demais óbvio está cheirando aqui chuva mas na verdade deixa eu mostrar para vocês aqui ó é bem que ó esse rastro aqui ó é porque aqui passou a onça essa noite aqui é projeto né olha o tamanho dos rastros é rastro grande ó eles estão tudo ali ó ó para colar olha o tanto que eles estão lá tem meio muito tuiuiu aqui pessoal ó essa água que está molhada está cheirinho de chuva ó mas aqui tem um rastro um guaxinim ó o guaxinim passou aqui ainda agora aqui tem muito guaxinim aqui está molhado é por causa do pivô o pivô lá ó lá embaixo chama plantação de pivô ó olha o tanto que esse pivô é grande ó pessoal ele pega de lá vocês estão vendo ele lá no finalzinho aí ó ele vem aí ele é grande ó é rodando a noite todinha molhando aqui ó aqui a gente fica as rodas dele aqui ó um rastro de guaxinim aqui o cocô de guaxinim os pés vão do guaxinim ó eles passaram aqui essa noite aqui os pés do tuiuiu aqui eles veem a água né fica as poças de água os passarinhos ficam tudo coisa linda né pessoal tuiuiu estão lá meio mundo é porque se chegar perto eles voam eu não vou lá não viu pessoal quero que vocês assistam meus vídeos eu gosto de mostrar essas coisas mesmo coisa de projeto essas coisas é que um dia só já está grandinha fica lindo pessoal obrigado vocês assistem meus vídeos muito obrigada agradeço vocês de todo meu coração bom dia obrigado